Os cogumelos pertencem ao reino funge, esse reino abrange uma imensa diversidade de fungos, com uma enorme variedade de tamanhos, formas, e cores. Dentro da enorme família dos cogumelos, existem aqueles que são comestíveis, e que são considerados uma iguaria, os alucinógenos, e aqueles que não trazem uma característica física, que indica a presença de veneno, mas são extremamente perigosos. É importante sabermos identificar quais espécies são tóxicas, para evitarmos esse tipo de risco. Por isso, assista a este vídeo até o final. Porque hoje, você vai descobrir, 7 cogumelos mais venenosos do mundo, que você precisa ter muito cuidado. Gostou do tema? Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. Número 7. Dapperling mortal. O Dapperling mortal é um tipo de cogumelo pertencente ao gênero Lepiota, ele é amplamente distribuído em regiões da Europa, Ásia e China. O Dapperling mortal é um cogumelo com altos níveis de toxicidade. Crescendo em espaços com gramas, como jardins, campos e parcas. Esse cogumelo costuma ser confundido com cogumelos comestíveis. Por isso, é necessário extrema atenção ao tentar identificá-lo. Esse pequenino cogumelo possui um gorro marrom, com escamas de tonalidades marrom escuro. Ele possui um cheiro frutado e azedo. O perigoso cogumelo Dapperling é capaz de causar intoxicações letais. Se ingerido, ele possui hematoxinas. Essas toxinas causam hepatotoxidade, ou seja, são capazes de destruir o fígado. Os sintomas de envenenamento por cogumelo venenoso costumam aparecer apenas quando as toxinas já estão degradando o fígado. Com isso, sua taxa de mortalidade é bastante alta, com cerca de 50%, se não tratado, e 10% mesmo com tratamento adequado. Número 6. Ciculta verde. Popularmente conhecido como ciculta verde, chapéu da morte, ou rebenta-bois. Esse cogumelo pertence à espécie Amanita phaloides. O peculiar cogumelo ciculta verde é conhecido por ser altamente venenoso. Ele está entre os mais perigosos do gênero Amanita. O ciculta verde possui um chapéu liso de coloração que varia entre o verde, amarelo e marrom. Ele tem três tipos de toxinas. A falotoxina, virotoxina e hematoxina. Especialmente a alfa-amanitina, o causador da maioria dos danos. A ingestão do nocivo ciculta verde causa muitos danos aos rins e fígado, mesmo antes do aparecimento dos primeiros sintomas. Geralmente esses danos são irreversíveis. O único tratamento disponível para o envenenamento pelo cogumelo ciculta verde, na maioria dos casos, é um transplante de fígado. Estima-se que apenas 50 gramas desse mortal cogumelo seja o suficiente para provocar a morte de um indivíduo adulto. Então é melhor manter distância desse pequenino e mortal cogumelo. Número 5. Anjo Destruidor. O cogumelo conhecido como Anjo Destruidor, pertence à espécie Amanita virosa, uma das várias espécies do gênero Amanita. O incrível cogumelo Anjo Destruidor é caracterizado por seu corpo frutífero totalmente branco, e por ser um dos mais venenosos, juntamente com outros do gênero Amanita. Esse nocivo cogumelo, principalmente quando imaturo, se assemelha muito com outras espécies de cogumelos comestíveis, fazendo com que o risco de envenenamentos graves aumente muito. Por isso é preciso muito cuidado. As principais micotoxina do cogumelo Anjo Destruidor, e Amanitina e a Falotoxina, responsáveis por causar danos aos rins e fígado. Os sintomas de envenenamento como delírios, vômitos e diarreia tendem a surgir horas depois, o tornando ainda mais fatal. Não existe nenhum antídoto que possa ser usado nos casos de envenenamento por esse perigoso cogumelo. Apenas tratamentos específicos como lavagem gástrica. Mas como os efeitos são sentidos horas depois de seu consumo, é provável que não surta efeito. Nesses casos a única saída é um transplante de fígado. Número 4. Coral de Fogo Venenoso. O cogumelo coral de fogo venenoso é mais um exemplo, de beleza perigosa. Da espécie Podostrona cornuda mai, o exuberante cogumelo coral de fogo venenoso é originário do Japão, onde é conhecido como kaintake. Esse chamativo cogumelo de cor vermelho brilhante, e aparência muito inusitada, entra na lista dos mais venenosos do mundo. A sua principal e mais perigosa toxina são as micotoxinas de tricoteceno. Essas toxinas fazem do cogumelo coral de fogo um dos únicos fungos, no qual as toxinas podem ser absorvidas pela pele, causando reações horríveis. Seu consumo se torna potencialmente fatal. Esse lindo e nocivo cogumelo, se ingerido, poderá causar vômito, diarreia, febre, dentre vários outros sintomas. Se sua vítima não for tratada com urgência, as consequências podem ser falência de órgãos, ou danos cerebrais, e, em consequência, a morte. Você achou estes cogumelos, que vimos até agora perigosos? Então vai se surpreender com os próximos que conheceremos. Número 3. Galerina marginata. O galerina marginata é mais uma espécie de cogumelo com altos índices de perigo. Nascendo em madeira morta pelo mundo todo, o galerina é mais um cogumelo repleto da micotoxina amanitina, em quantidades suficientes para causar a morte de um homem adulto. A mesma toxina presente no gênero amanita, que danifica facilmente o fígado. Seus sintomas de envenenamento são tosse, tontura, diarreia, vômito, e dor de estômago. Nas primeiras horas, o mais assustador é que, depois desses sintomas, o mal-estar, desaparece, seguido por umas 12 a 24 horas de bem-estar geral. Porém, cerca de dois dias depois do envenenamento pelo cogumelo galerina, seus efeitos se tornam extremamente aparentes, causando a desintegração do fígado. A única alternativa de tratamento é um transplante de fígado. A aparência do incrível imortal galerina costuma enganar muito, já que se assemelham muito a fungos de mel, e outras espécies alucinógenas, com seu corpo frutífero marrom alaranjado, liso, e brilhante. Por isso é preciso extremo cuidado. Número 2. Giromitrasculenta. O giromitrasculenta é uma espécie de cogumelo de aparência muito distinta. Esse é o famoso fungo que se assemelha a um cérebro humano, e o único de seu tipo dentro das famílias de cogumelos. O surpreendente e peculiar cogumelo giromitra, nasce em solo arenoso, sub árvores de coníferas. Ele possui uma toxina chamada giromitrina, que, quando ingerido, afeta o sistema nervoso, fígado e os rins. Porém, acredite se quiser, ele ainda é considerado comestível. Acontece que essa toxina está presente quando o cogumelo giromitra está cru. Algumas culturas arriscam aprová-lo, mas para isso é necessário cozinhá-lo de forma adequada. Só assim ele estará livre da toxina. Porém, evidências indicam que mesmo passando pelo cozimento, o cogumelo giromitra pode não se tornar inteiramente seguro, tornando seu consumo preocupante mesmo depois de cozido. Os sintomas de envenenamento por esse intrigante cogumelo são vômito, diarreia, tontura, letargia, e dor de cabeça. Em casos mais graves podem haver delírios, coma, e até morte. Número 1. Webcap mortal. Agora veremos um cogumelo venenoso muito raro, porém extremamente mortal. O cogumelo webcap mortal, pertence à espécie cortinários rubelos, originário de florestas temperadas de latitudes elevadas. Esse surpreendente e perigoso cogumelo é caracterizado por seu gorro marrom alaranjado, liso em cima, com estrias na parte de baixo. Seu caule é um tom mais claro que seu gorro. Apesar de possuir uma forma bem distinta, seu gorro alaranjado já fez com que fosse confundido com o cogumelo cantarelos sibarius, uma espécie de cogumelo comestível, muito apreciado, causando alguns casos fatais. O atraente webcap mortal, possui a toxina orelanina, que, quando ingerida, destrói os rins e fígado. Os sintomas de envenenamento por essa toxina costumam demorar de 2 a 3 dias para aparecerem. As primeiras reações são semelhantes ao da gripe, com dor de cabeça e vômitos, causando insuficiência renal e hepática. Se não for tratado poderá resultar em morte. A diálise e outros tratamentos renais e hepáticos, se recebidos com urgência, pode salvar vidas. Estes cogumelos são de fato, extremamente perigosos, por isso devemos estar atento, e ter cuidado. E aí o que você achou desses cogumelos venenosos que conhecemos aqui hoje? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações. O Universo Space News vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.